A gente começa aprendendo como aumentar a nossa produtividade. Muita gente sente a necessidade de buscar uma fórmula mágica pra fazer cada vez mais em menos tempo, né? Tem horas que a gente fala, ai, se eu pudesse esticar o tempo. Se é o seu caso, se você anda desanimado pensando porque você não consegue desenvolver tanto quanto outras pessoas, calma, porque a minha convidada de hoje vai ajudar a mudar essa realidade, te ensinando a desenvolver a sua produtividade e, é claro, também aumentar e desenvolver a sua renda financeira. Ela é psicóloga e ilusionista premiada como melhor mágica feminina da América Latina. É autora dos livros Pílulas Mágicas para o Sucesso e Motivação Sem Truques. Seja bem-vinda, Meirica Mia! Que honra, gente! A honra é minha! Prazer! É um prazer enorme te receber. Muito feliz de estar aqui. Sou sua fã. Ai, obrigadíssima! Você realmente tem feito diferença na vida de tanta gente. Ai, obrigada! E que trabalho lindo. Vamos sentar aqui. Vamos lá. Misturar mágica com... Isso, com psicologia. Psicologia incentivando as pessoas a terem uma vida cada vez melhor. Isso é lindo. É verdade, é verdade. E você também, né? Você é uma inspiração. É um bom propósito de vida, né? Que me faz feliz também. E hoje em dia, essas habilidades pessoais, a psicologia, ela tá meio que em alta, vamos dizer assim, né? Porque tá todo mundo percebendo que a tecnologia, ela facilitou a nossa vida. A gente consegue falar com muito mais facilidade e rapidez. A gente tem transporte pra tudo que é até lugar. Eu me lembro que meu pai falava que ele tinha que andar muitos quilômetros pra ele poder estudar. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, quer dizer, tudo ficou facilitado, mas hoje nós temos um grande desafio, nós seres humanos. Então, assim, não tem mais desculpa pra sair da zoninha de conforto. Então, assim, a sociedade, né? Quer dizer, o nosso cenário, ele tá mostrando o seguinte. O desemprego tá aí, né? Quem está dentro da empresa precisa mudar o comportamento, porque esse comportamento de vitimização e ser uma pessoa muito passiva já não dá mais. Então, não tem mais desculpa pra dizer assim, ah, porque eu não tenho possibilidade de ir até tal lugar. Não, porque a tecnologia já te deu todas as facilitações, né? E quem está desempregado, porque, olha, é mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. E nós tivemos um boom aí de empreendedorismo. Ou seja, tá todo mundo entendendo que vai ter que sair da zoninha de conforto, ir lá e buscar aquilo que realmente deseja pra vida. Agora, tem a parte boa, tem gente que acha que isso é um castigo, né, Cláudia? Mas, na verdade, se superar é a melhor forma de você se fazer feliz. Você sabe que as luzinhas das áreas da felicidade, elas se acendem quando a gente se supera. Então, às vezes, a vida traz uma situação difícil, que às vezes a gente não gosta, mas, quando a gente passa por essa situação e vê o quanto você conquistou, o quanto você cresceu como pessoa, você olha pra trás e fala assim, nossa, ainda bem que apareceu aquela situação difícil e eu pude me superar. Então, esse é o papel da psicologia também. É dizer qual é o melhor caminho, às vezes, né? E não ficar lá na... Sabe aqueles ciclos de auto-sabotagem? Porque a vitimização faz isso, ela aprisiona a pessoa numa prisão psicológica, ela erra o mesmo erro várias vezes e ela não consegue sair dali porque ela está com dó de si mesma. Então, eu trago sempre nos meus livros essa visão diferenciada pra pessoa conseguir enxergar oportunidades e deixar de ser parte do problema. Porque a partir do momento que você começa só a reclamar, aí você não anda pra frente. Você fica preso numa situação que você já conhece e a situação é ruim. Não é verdade? E olha só, eu levo esse conhecimento pras empresas unindo a psicologia e a mágica. E aí eu trouxe algumas coisas aqui diferentes pra gente poder falar sobre o assunto. Maravilha! A gente quer aprender mesmo, na verdade, não é só aprender, é enraizar esse aprendizado, né? Isso! E o que eu vejo é que muitas vezes a gente até sabe e não consegue colocar em prática. Exato! Dessa forma, eu acho que vai ficar mais fácil. Esse é o problema. Nosso problema hoje não é informação, porque a gente tem a internet que tem informação de tudo quanto é coisa que você quiser. Agora, o nosso grande desafio como seres humanos é a gente colocar em prática. E às vezes é difícil, porque eu digo assim, lapidar caráter, porque tem a ver com isso. Se tornar disciplinado, organizado, ético, crescer de uma forma ética, não é fácil. É um desafio, porque às vezes tem que cortar na carne aquela preguiça que você tem de todos os dias pra ir até a academia e fazer o assunto. Verdade, verdade. Hoje eu tava lá, frio, aberto, comecei a pedalar, falei, ai meu Deus, isso aqui é disciplina, né? Mas tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito, não é negociável. 5 da manhã, eu tô meio lá. Eu falo pras meninas em casa que não é uma escolha, é igual o escovar-dente, toma banho. Não tem, desculpa, tem que fazer. Tem que fazer, disciplina, é isso mesmo. Então, olha só, eu tenho aqui duas bolinhas. Uma bolinha representa as competências técnicas. O que é competência técnica, gente? É todo aquele conhecimento que você adquiriu através de cursos. Então, graduação, pós-graduação, idiomas, tudo isso vai representar essa bolinha aqui. Esta outra bolinha, Cláudia, vão representar as competências comportamentais, que é produtividade, a capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de comunicação, motivação. Tudo isso são coisas comportamentais. Então, uma bolinha simboliza competência técnica e a outra bolinha, comportamental. Me aponta uma das bolinhas, Cláudia. Qualquer uma. Qualquer uma, me aponta. Essa que tá mais pertinho. Essa, perfeito. A Cláudia escolheu, então, essa bolinha que representa as competências técnicas. Então, essa outra, que é a comportamental, vai ficar aqui, ó, dentro da minha mão. E essa outra, Cláudia, eu quero que você segure firme e forte e você faz a ação aqui comigo. Dá um passe mágico aí. Dá um passe mágico. Isso. A Cláudia, então, pessoal, escolheu a bolinha que representa a técnica. Mas, para que haja sucesso, é muito importante que a gente tenha sempre as duas juntas. Pode abrir a mão? Cadê a bolinha que tava na sua mão? Pode abrir a mão. Pode abrir a minha. Aí, olha só. As duas. Gente, a minha mão ficou fechada o tempo todo, eu sei. Bacana, né? E cadê a que tava aí? Tá aqui? Tá aí. Olha só, gente. Com isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Tem um cara, um psicólogo chamado Daniel Goleman. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional e ele fez uma pesquisa nas empresas e ele percebeu que o cargo mais baixo da empresa, ele trabalha com dois terços de competência comportamental e apenas um terço competência técnica. Ou seja, o RH, quando a gente contrata, contrata olhando competência técnica, que são os cursos que você coloca no currículo. Mas, muitas vezes, as pessoas são demitidas por falta de competência comportamental. Então, assim, às vezes a pessoa é desmotivada, ela faz muita fofoca, ela não tem condição de trabalhar em equipe. E é por conta dessas competências que faltam que ela é demitida. Tem que ter as duas coisas. Isso. Então, hoje, como a técnica, a gente já investe bastante dinheiro e bastante energia, a gente tem que continuar com ela. Só que nós esquecemos de desenvolver essas outras competências comportamentais, que tem a ver com aquilo que eu falei, que é a questão do caráter. Ela tem a ver também com os nossos valores. Porque aquilo que você falou da disciplina, que é fazer uma ginástica todos os dias, é você vencer a tua preguiça todos os dias. Então, quando a gente fala hoje que nossa população, mais de 50%, já está obesa, nós estamos falando de gula. Então, você superar a tua gula e você fazer uma dieta saudável. Agora, eu quero fazer uma outra para falar sobre... Mas, antes, esse aqui, gente, é que é o livro, o Pílulas Mágicas para o Sucesso. Tem aqui várias dicas sobre produtividade no trabalho, como você sai de ciclos de auto-sabotagem. E a gente pode sortear aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho ótimo, acho importante. Mas aí, vamos fazer o mesmo esqueminha de sempre, o vídeo, né? Manda um vídeo para o nosso WhatsApp, 119-5045-1840. O que a gente pede para a turma falar o quê? Alguma mensagem de motivação? Tá ótimo. Uma mensagem motivacional. Como você faz no começo? Manda, tá? Normalmente, eu falo como é que a sua vida fica ainda melhor. Mas eu quero agora uma mensagem motivacional para motivar todos os nossos telespectadores. Amanhã eu digo quem é que vai ganhar o livro e aí a gente passa a mensagem aqui no nosso Vida Melhor. E agora eu quero falar sobre produtividade. Aqui, olha só. Temos uma bancada pronta, cheia de apetrechos. Isso. Então, olha só, Cláudia. Quando a gente fala em produtividade, a gente fala em uma sequência, em uma ordem, tá certo? Normalmente, as pessoas planejam, né? Há uma sequência de tarefas. E eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa sequência que eu coloquei aqui, tá? Normalmente, o que a pessoa faz? Ela planeja o dia dela, né? Então, olha lá a sequênciazinha de tarefas, né? Mas, normalmente, olha só o resultado que ela tem. Totalmente invertido. Olha aí. E tem gente, Cláudia, que faz isso na vida, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela pega... Sabe no começo do ano? Tem gente que faz planos no começo do ano, não tem? Sim. Nossa, e como a gente faz, né? E a gente fala lá, vou trocar de carro, vou economizar dinheiro, mas gasta na primeira bolsa, né? Vou fazer minha dieta, vou pra minha academia, faz uma série de planos, até desenha aqueles quadros bonitos, tal, né? E acaba, no final, olha só, coloquei aqui mais uma vez a sequência, tá vendo? Ó, tá? Mas, aí, no final, sai tudo ao contrário. E ainda tem gente, Cláudia, que leva a vida de um outro jeito, olha. Tem gente que não programa é nada nessa vida, não programa nada, né? Olha aí, não programa nada, né? E, por sorte, leva a vida desse jeito, ó. Por sorte, consegue... Tudo em ordem, consegue tudo. Um resultado. É verdade. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer poder ter prioridades, a gente quer estabelecer metas importantes. Então, memoriza aí. Vamos supor que a minha meta hoje, minha prioridade, seja o 2, o 4 e o 6, certo? Ok. Vamos imaginar que essa seja a minha prioridade hoje, certo? Bom, uma das dicas que eu dou é que a gente tenha foco, foco, certo? Naquilo que a gente quer. Então, por exemplo, uma vez que eu tenho lá a minha meta, 2, 4 e 6. Às vezes, acontecem turbulências na nossa vida. A coisa não anda muito bem do jeito que a gente quer, não é verdade? Mas, se eu tenho foco, eu consigo fazer a coisa funcionar. Mas, nem sempre aquelas outras metas que faltou 1, 3 e o 5, não é isso? 1, 3 e o 5. Não significa que elas não sejam importantes, elas estão ali. Mas, no momento oportuno, a gente consegue fazer essas metas se realizarem. Agora, falando desse jeito, assim, como eu estou mostrando, dá a impressão que eu preciso ter uma vida totalmente organizada. Então, para mostrar que a gente pode partir de qualquer ponto da nossa vida para a gente se organizar, eu vou colocar aqui tudo numa ordem mais aleatória aqui, ó. Tá? Tudo bagunçado aqui, ó. Isso. Tá? Então, está tudo bagunçadinho aqui, certo, gente? Certo. Isso. Mas, se eu tenho foco, que é a capacidade de manter todos os dias as minhas prioridades na cabeça, olha, que estava tudo ali bagunçadinho, certo? É isso. Eu consigo transformar isso daqui em realidade. Agora, você sabe que tem uma pesquisa na Inglaterra que diz o seguinte... Não, uma pesquisa na Inglaterra não. A Inglaterra diz o seguinte, que apenas, como é que é, 10% das pessoas conseguem realizar aquilo que realmente planejam. E tem um outro cara que tem uma regrinha chamada regrinha de pareto, que ele diz que 20% apenas das ações que você faz no dia realmente são importantes para a sua produtividade final. Ou seja, a gente faz um monte de coisa que não precisava. Isso. Então, quem vende, por exemplo, acaba, por exemplo, prospectar, que é ligar para o cliente, é a parte mais importante. Mas o que a pessoa faz? Por medo de falar com o cliente, ele empurra para a barriga, faz um monte de coisa e no final não vendeu. Porque tem medo de... De prospectar. Isso. Cláudia, eu quero que você, então, agora, monte para mim uma sequência aí aleatória, tá? Sem olhar? É sem olhar. Tá. Porque vai ser a sua meta. Isso. Vamos trabalhar com a meta da Cláudia. Isto. Ótimo. Perfeito. Então, eu já falei o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que quer. Então, você estabeleceu aí uma meta. Essa aí é a meta da Cláudia, tá, pessoal? Tá? Segunda coisa que eu falei é você saber escolher quais são as tarefas que realmente fazem diferença no seu dia a dia, tá? E, terceiro lugar, a gente tem que trabalhar a força de vontade. Para quem não sabe, a força de vontade, ela fica numa área do cérebro, que é essa área aqui, tá? Que você precisa exercitar todos os dias igual músculo. Quanto mais você fortalece o músculo, mais forte ele fica. Força de vontade é igual. Quanto mais você vence a tua preguiça, a tua agulha e tudo mais, mesmo que seja, você tá com a louça suja na pia e tem preguiça de levantar, se você se forçar a levantar todo dia, essa mesma força de vontade pode ser usada quando você precisa economizar dinheiro, por exemplo. Você aguenta segurar e não comprar aquela blusa. Então, olha só, tem o meu foco ali, que são as metas que a Cláudia colocou. Tenho aqui minha vida toda bagunçada, mas se eu tenho foco, disciplina e tudo mais, eu consigo transformar tudo isso daqui em realidade. Olha só, transformando a meta em realidade. Ótimo, gostou, Cláudia? Muito bem, eu vou te falar. A gente vai se encantando com a mágica e vai aprendendo sobre a vida, né? Isso. Que na verdade não tem uma fórmula mágica, mas tem que ter muita disciplina, determinação, força de vontade, né? Então você vê, né? A gente não precisa exatamente trabalhar a... Por exemplo, no caso da prospecção, se você vende produtos para suas amigas, você não precisa treinar especificamente na venda. Você pode treinar esse seu medo de falar com as pessoas numa festa, você está numa fila de banco, conversa com quem está atrás, sabe? Você vai treinando essa habilidade de se comunicar e o medo, tirando o medo de conversar com as pessoas em outras áreas da vida. Porque é... É treino, né, gente? É treino. Olha lá que beleza. A hora que você precisar, ele está lá. Tem situações que não te comprometam, que não te deixam tão nervosa. Bacana, gostei da dica. Vamos treinar. Isso. Vai ter papo no elevador. Exato. Cumprimenta as pessoas, sabe? Fala bom dia. Entrou no elevador, não faz assim, né? Tem gente que faz isso. Perde a oportunidade, né? Isso. Eu acho essa troca tão saudável, tão gostoso. E perde a oportunidade de ser... Ser feliz. Ser amada, de doar um pouco de si, né? Isso. E agora, gente, olha só, eu trouxe uma coisa aqui com dinheiro, porque todo mundo que fala em produtividade quer ganhar dinheiro. E tempo hoje é dinheiro. Só que o dinheiro, Cláudia, ele é um resultado de quatro pilares. O primeiro pilar aqui, representado por essa nota de 10 reais aqui, gente, é o pilar do conhecimento técnico, que é aquilo que a gente falou. Tem que fazer curso, tem que estudar o resto da vida. Tem gente que não tem nenhum livro em casa. Bom, segundo pilar é o pilar da inteligência emocional. Você tem que trabalhar a sua força de vontade, disciplina, tudo isso que a gente falou agora. O terceiro pilar é o pilar físico. Tem que cuidar do teu corpo físico, porque senão você não consegue colocar a tua missão de vida em prática. Um corpo que não funciona, cheio de doença, não tem condição. E por último, o pilar espiritual, lapidar o seu caráter, ser mais ético, ser mais honesto, crescer sem puxar o tapete do outro. Isso é muito importante pra nós. Quando você tem todos esses pilares, olha só, a gente consegue fazer uma boa transformação. Tá vendo aqui? Um, dois, três, quatro. Olha só. Opa! E aqui a gente consegue fazer a transformação do dinheiro. E eu estou aqui do lado dela e eu estou vendo que ela faz essa mágica. O Rodrigo deu uma ideia, a gente vai entregar o salário na tua mão a partir de agora. Mas na verdade o que você falou é muito importante, né? A gente não precisa e nem deve entregar na mão da nossa querida, mas a gente vai entregar nas mãos dos nossos quatro pilares. Então, lembrando, mental, intelectual, né? Aí o emocional, que é você conseguir fazer as coisas que você quer. Terceiro, o físico. O físico. E o espiritual. E o espiritual. E a gente vai fazer a interna dessas quatro habilidades. Isso. Esses quatro pilares. A gente transforma a nota de 10 em 50. Olha, gente, inspirem-se aqui nessa nossa amiga Cláudia, porque ela está super bem nos quatro pilares, porque eu acompanho ela. Deixa eu pegar a sua fichinha aqui, que eu quero passar seus contatos. Deixa eu pegar o livro mais uma vez. Ah, tem o YouTube, o canal do YouTube também, quem quiser entrar. Tem muita dica de graça lá. O livro é fácil encontrar em todas as livrarias. Facílimo. E olha, você pode entrar no site também, que é o meirecamia.com, no Face, é palestrante Meire Camia, no YouTube Meire Camia. Entra, porque aí tem um monte de vídeo. Isso. E você vai se inspirar. E você aí que é empresário e precisa fazer uma palestra motivacional com mágicas, pode ligar pra mim, que eu tenho vários serviços pra isso. No 1123669002. Eu amei. Você pode voltar sempre, porque a gente vai aprender bastante com você. E o mais importante, a gente aprendeu, coloca em prática. Isso, obrigadíssima. Até mais, até a próxima. Até, obrigada.